Fala, vuda, agora eu vou comer fuder bonitinho isso aqui Tá todo mundo no mesmo time, cara? Não tá, é, mas... Nenhuma de vida, mas tá maior de merda Tá cada um por si? Tá cada um por si? Ah, meu jogo tá sem som, cara, que merda Se correr, não vale Não vale correr Ah, começou Ih, esquentei, cara Então morra, velho Vem cá, morre Viado Ele morreu na moral Esquentei O robô dele deu estrelinha quando morreu Peraí, então Sai ver estrelinha agora Não vale correr, hein Tem que ficar na moral, hein Ah, merda E cadê vocês? Tô vendo ninguém aqui Tomara que tu não me ache, meu Pô, meu jogo tá sem som, cara Eu já chego, meu filho Toma Joguei de longe O torpedão Sim, tava agachado com as calças na mão Na hora que tu levantou E eu pensei que ele ia te matar, não Ah, tava sem vida E com as calças na mão, daí Opa, dois me cercaram Traição aqui Peraí, ele tava falha ou não Tava falha ou não Peraí, peraí, peraí O Diego, ele já tava me atirando Já tá me atirando o caramba Eu arranquei o celular inteiro Coitado O Diego tava me atirando Aí, Diego Fala pra ele Ele tira O Diego já tava me atirando Contou a você, mano Não é que eu comecei Ele começou a me atirar O celular pra mais da metade Que esse robôzinho meia boca aí, cara Não arranca nem sangue do meu robô É doido, cara Você não arranca nem sangue do meu robô Só ele pira, né Já não pode tentar correr Porque o robô do outro corre Ih, caraca, morreu não Vem morrer, vem morrer Ô, viado, atirou por trás Rafa, viado Rafa atirou por trás, viadinho Ali, já tô me atirando Tô me atirando Já, foi do lado Tudo aí lá Todo mundo gosta de você, Wals Puta merda, hein Não foi nada combinado Não foi nada combinado Meu Deus do céu É o maior, né O maior você quer limpar as forras, né É o maior, é o maior É o mais forras de virar, né Eu fui só tirar minha vingança Puta que merda Tô travado na parede aqui, cara Caralhinha, alegria Tô ficando batendo essa merda aqui de boiola, hein, cara É De boiola Ali, cara, outro tiro Vindo de trás aqui Não, eu não tô te tirando É o metralhador que tá te tirando Você e eu cabeça de um Podia ter te matado já, Wals Mas eu não te matei Eu metava a metralhadora ali em cima, aí, ó Aqui, caraca, é muita certinha aqui, cara Quando ele viu, eu tava só atrás dele, esperando ele, cara O pior é que eu tava só atrás, quietinho Quando coisa tirou um pouco do life dele Daí eu tirei, dei dois tiros Depois eu sou ladrão de kill Fiquei esperando atrás dele, andando igual sombra Eu vi É, pra que isso, Walsy? Pra que isso, Walsy? Tô brigando de igual pra igual Pô, Diego, cê só tá catando o kill, não vem, não? Diego é um... O Diego só tá roubando o kill Tá só caçando, né? Tá só esperando os caras ficarem na merda E chega pra pegar Ah, caraca, cês tão botando esse radar de crime, por aí, cara Nossa, nojento, hein E a nave são bonzinhos, pô Baixei ele aqui, ó Ah, que cagado, achei que eu ia pegar Pô, fui teu amigo, fui teu amigo, hein, Raul Fui teu amigo, hein, Thiago Fui teu amigo, hein, Thiago Fui bem teu amigo agora, hein Eu tô pegando só quem tá com vida maior, meu Não tô pegando nem quem tá com vida, com vida baixa Caraca, minha inimiga, o Stephanie chorou Ah, ô, Diego Que? Depois tira um print, cara, dos internos que cê tem nesse robô aí pra mim, cara Vem cá, vem cá, meu filho, vem cá pro papai, vem Corre, não Deixa você ver se entender, hein Sai de trás da pedra, meus filhos Meu Deus do céu Eu vou deixar vocês dois se entenderem Sai de trás da pedra, cara Sai daí, cara Vem cá, meu jovem Sai de trás da pedrinha, sai Sai lá, cara Que misto covarde, né, cara Covarde não Não Deu a chave da porta lá pra tua mãe lá, rapaz É, é, não chinelei aí, ó Que bonitinho, hein, Malser Tô carregando Ah, Tiago, correu, Tiago Esperei ele carregar e dei o detonador na cabeça dele Tô te esperando tu sair no meio dessa casinha, hein Não Tô só se escondendo, hein Ah, tá Tio, que filho dessa palhaçada Ó, 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 ó o ladrão de Kill, né, nem por trás Não, 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 não Tinha que ser o Diego mesmo, né, meu Tinha que ser o Diego É nada, agora foi Wallace, lá O Wallace me falou lá, viadão, roubou do Kill lá Não, 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 não tem como, Rafael Morre na moral, morre na moral E se entregar logo cara, não tem pra não parar cara, o sangue ta na beira Vai fingar, moral Pode não Thiago, Thiago se entregar Viu que não ia ter como correr pô Caraca, o Stephen ta me chamando aqui cara Nossa velho que polícia, essa é a minha também Não sei o que tu foi inventadinho Ih, ih cuzão Cadê meu irmão? Sai dai cara Aqui não Então não vou trocar contigo Não vou trocar contigo Fugiu Pior que ele falou Não vou trocar contigo Sai o corredinho Sai mesmo Você vai morrer de longe Olha, eu vi Morreu de longe, eu falei Não corre Ai a gente ta com ele E ele fala, não corre Não corre Fica de boelagem Porque você é um ladrão de kill Nada Você é um ladrão de kill E o Manei é rápido pra pensar que só ele tava me atirando Eu tinha que tá filmando Mas eu não falei nada disso não falei Alguém escutou eu falar isso aí Alguém escutou eu falar alguma coisa Que a gente ia te matar E tá ali com essa Para de jogar essa merda o Diego Eu to bem longe cara Então fica jogando esse Radar Scramble Isso daí é do Thiago Essa porra é do Thiago Não tem Radar Scramble no meu Cadê tu cara? Caraca tu tava onde? Tá voando Pegou na cara Que ladrão de kill Que ladrão de kill Que ladrão de kill esse Rafa hein Nós ali bonitinho E ele veio ali o cuzão Da bom kill Ó o Thiago caiu cara Caiu ih Caiu O Thiago caiu O Dami passou ainda Nós jogando Nós jogando Eu e o Wallace Ele bonitinho Na trocação E o viadinho veio por trás Ah é Você pode jogar aí O Wallace Agora eu chegar e matar Eu sei não Ah ia matar o Wallace cara Olha lá Mas foi engraçado essa Esperar o Thiago entrar aí Tá louco Mas foi engraçado Ai caraca Ah ele não vai mais jogar E ele ficou no E ele ficou ali ainda Lá Pois é O Silo tá do outro lado da porta Tchau velho